Quando o presidente Lula fala sobre regulamentação de rede social, ele tá falando sobre controle de conteúdo, ele tá falando sobre censura. Porque regulamentar e censurar a rede social é atentar contra a liberdade de expressão e isso nós não aceitamos. Querem voltar a utilizar os correios pra encherem os próprios bolsos, pra encherem os caixas do partido, pra financiar a campanha, pra financiar a propina, pra pagar mensalão pra parlamentares. É assustador o sujeito que defendeu o maior corrupto da história desse país, que é o presidente Lula, ser o relator do combate à corrupção, formular políticas públicas de combate à corrupção. Senhor presidente, nós temos visto por parte do novo governo eleito uma série de pautas, uma série de retrocessos em relação à nossa legislação, em relação ao nosso país. Coisas que são assustadoras, né? Primeiro, o presidente falando de uma solução global de regulamentação de rede social. Primeiro, como se ele tivesse o poder de regulamentar as redes sociais no país inteiro. E segundo, que a gente sabe muito bem que quando o presidente Lula fala sobre regulamentação de rede social, ele tá falando sobre controle de conteúdo, ele tá falando sobre censura. E isso nós não vamos aceitar, isso vai contar com a minha oposição, isso vai contar com a minha obstrução, porque regulamentar e censurar a rede social é atentar contra a liberdade de expressão. E isso nós não aceitamos nem por parte do judiciário, nem por parte do executivo, e não vou aceitar muito menos por parte de legislação a ser tramitada e aprovada neste Congresso Nacional. No que depender de mim, vai haver tempo para que a sociedade brasileira entenda que este projeto censura e inviabiliza redes sociais no nosso país e é absolutamente criminoso e inconstitucional. Para além disso, o governo quer paralisar a privatização dos Correios, né? Os Correios que já foram o palco dos maiores escândalos de corrupção da história desse país, que foi o mensalão. O sujeito já foi pego com dinheiro na mão, né? Sendo levado com dinheiro na mão, filmado pela Polícia Federal no escândalo de compra de votos deste parlamento e querem paralisar a privatização dessa estatal justamente para voltarem à cena do crime, justamente para voltar o roubo, justamente para voltar com os escândalos de corrupção. Mais uma vez, é uma medida, é um retrocesso que vai contar com a minha oposição. Nós já sabemos muito bem que a preocupação não é emprestar o melhor serviço, a preocupação não é com o menor preço, a preocupação não é com o cidadão, a preocupação não é com o consumidor, a preocupação é com os próprios bolsos. Querem voltar a utilizar os Correios para encherem os próprios bolsos, para encherem os caixas do partido, para financiar a campanha, para financiar a propina, para pagar mensalão para parlamentares. Para além disso, nomearam, veja só a ironia, o advogado do Lula como relator no grupo de transição de combate à corrupção. É como se a gente nomeasse, sei lá, o casal Nardone para cuidar das crianças, ou o goleiro Bruno para cuidar das mulheres, ou ainda o Marcola para cuidar da segurança pública. É assustador o sujeito que defendeu o maior corrupto da história desse país, que é o presidente Lula, ser o relator do combate à corrupção, formular políticas públicas de combate à corrupção, sendo o sujeito que defendeu um líder de quadrilha, um líder de organização criminosa, condenado, preso por corrupção, por lavagem de dinheiro, por ocultação de patrimônio. Agora, este sujeito que defendeu o maior criminoso da história desse país, vai ser o relator das propostas de combate à corrupção. É realmente uma grande ironia. É tanta gente sendo empregada neste governo de transição, que eu acho que o plano do governo do PT deve ser acabar com o desemprego nomeando todo mundo para a transição. É uma salada, é um assembleísmo infinito. Não terminam os nomes dos grupos de transição, que tem um monte de temas, um em cima do outro, e um se mete na competência do ministério do outro e não se sabe quais vão ser os nomes para os ministérios. É uma insegurança, é um retrocesso para o nosso país. E nesse tipo de grupo de trabalho, a gente ainda vê absurdo como tal do revogaço. E não é para revogar leis inúteis e burocráticas, não. É para revogar decretos que aumentam a liberdade econômica do nosso país e que facilitam a vida do cidadão. Eu li um trecho da análise do revogaço, do estudo que foi feito pelo PSOL e que vai ser utilizado pelo PT para revogar decretos. E um dos decretos que vai ser revogado é aquele que acaba com a centralização dos serviços públicos digitais no .gov.br. E justamente com a justificativa de que isso é uma centralização fascista, buscando uma destruição antipovo dos direitos da população brasileira. Pelo amor de Deus, que discurso absurdo, que discurso bizarro. Como é que centralizar serviços públicos numa plataforma digital, como é que centralizar serviços públicos numa plataforma que facilita o acesso do cidadão, pode ser uma medida fascista, uma medida de desburocratização simples, que não é ideológica, não tem a ver com ser de esquerda, não tem a ver com ser de direita, tem a ver com racionalidade. Para além disso, ouvir absurdos, como o sujeito da UGT, sugerindo ao grupo de transição que pegue todo o trabalho da reforma trabalhista e queime todos os estudos e queime todos os papéis, lembrando a tempos sombrios da nossa história em que a gente queimava livros, queimando o trabalho de acadêmicos, de juristas que trabalharam dentro desta Câmara dos Deputados, que trabalharam na academia, nas universidades, que trabalharam nos sindicatos, que trabalharam nas empresas para construir uma legislação mais moderna, para construir uma legislação que não criminaliza o empresário, para construir uma legislação que dá liberdade para o trabalhador negociar as próprias condições de trabalho. Reforma trabalhista não foi nada mais do que isso. Falam sobre destruição de direitos, quando na verdade a gente está dando empoderamento para o trabalhador definir as próprias condições de trabalho junto com o empregador, e que tem funcionado muito bem, de acordo com os próprios empregados, de acordo com os próprios negociadores das suas condições de trabalho. E para além disso, a gente tem que escutar que querem queimar em praça pública todo esse trabalho. Ainda escutar de Stedley que o agro é fome, que o agro é fogo, como é que este governo quer dar picanha, cerveja, atacando criminosamente aqueles que produzem a picanha e a cerveja, atacando de maneira covarde, dizendo que o agronegócio está ligado à fome, o agronegócio brasileiro alimenta um bilhão de pessoas no mundo. É um dos exemplos de potência verde, é um dos exemplos de potência sustentável. Tem uma das legislações ambientais mais respeitadas do mundo, o Código Florestal. Passa por um processo extremamente burocrático e caro de licenciamento ambiental. Gasta mais de 10% do orçamento da obra com compensações ambientais, que muitas vezes são utilizadas de maneira oportunista pelo poder público para fazer como compensação ambiental estádio de futebol, como compensação ambiental construir câmara de vereadores, coisa que não está absolutamente nada relacionada com o impacto ambiental, mas o culpado dos problemas do meio ambiente é o agronegócio que preserva dentro da sua própria propriedade. Por exemplo, em alguns biomas, cerca de 80% da propriedade produtor rural não pode utilizar e não utiliza e preserva na propriedade privada para defender o meio ambiente. Então, justamente em razão disso, justamente em razão desses ataques absolutamente covardes contra o agronegócio, absolutamente covardes contra o produtor rural, que nós vamos fazer oposição firme, não vamos dar vida fácil para criminosos ou para vagabundos que queiram criminalizar, que queiram destruir o agronegócio brasileiro com um discurso barato, com um discurso torpe, com um discurso de absoluto desrespeito ao produtor que respeita as leis, as regras brasileiras e que traz orgulho, emprego e renda e que está sendo covardemente atacado por este novo governo que tem surgido agora. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.